Marlon, vai pegar dali? Não, preferiu tocar pro Arthur Gomes. Mandou mais uma vez com o Matheus Pereira na pequena área. Dineno! Tunista, olha a jogada do Matheus Pereira, a posição do Dineno. Chega pra escorar de pé esquerdo, pra mandar a bola pra rede. Tá aberto o placar no Castor Cifuentes. Outra participação do Matheus Pereira. Gasolina, Matheus Pereira, gasolina de cabeça. Emendou João Pedro! Ação difícil de fazer, a bola vem quicando. Ele bate de canhota, tira do goleiro. De novo, olha o Danilo tirando pelo alto. Sobrou pro Wesley Gasolina, já dentro da área, bateu cruzado. Gol! O Gasolina mata no peito. Bate cruzado, vence o goleiro, balança a rede. Tá tudo igual agora. Um para o Cruzeiro, um para o Atletique. Fechadinho na primeira trave. Zé Ivaldo, alça a bola lá pra dentro de cabeça! Gol do Cruzeiro! Aos 36 minutos, segundo tempo! Matheus Pereira de cabeça, ela vai sobrar no meio com o João Pedro. Olha agora, na velocidade, João Pedro com o Otávio. Passou, João Pedro vai ficar cara a cara com o goleiro. Do lado esquerdo do Everson, não deu pro goleiro do Galo. O Cruzeiro amplia fora. O Atrocinense tá ali com a porta fechada. Matheus Pereira agora enfiou na frente com o Marlon. Pode chegar pra bater de canhota. Gol! Na jogada cabulosa de Matheus Pereira com o Marlon. Apareceu na área. Encheu o pé. Bola tá lá com o Willian. Vem o cruzamento. Bola pra Alho, desvio de cabeça pro gol! Dineno! Gol! O Dineno, argentino, do Cruzeiro! É a etapa final com o Dineno. Lançamento pro Arthur Gomes. Recebeu, vai entrar na área. Protegeu diante do goleiro. Vai pintar o gol! Gol! Arthur Gomes! Nasceu o terceiro gol do Cruzeiro! Agora com o João Pedro. Boa da evolução com o Willian. Faz o giro. Tem cruzamento pro Dineno. Toque de cabeça! Gol do Cruzeiro! Aos seis minutos do primeiro tempo. Perna esquerda, agora pra perna direita. Pra encontrar o passe. Zé Ivaldo, perna direita. Zé Ivaldo! Gol do Cruzeiro! Vai sobrar com o Papagaio. Mais à frente, dá um tapa. Tem dois com ele. Passando na esquerda o Fernando Papagaio! Gol do Cruzeiro! Com o Matheus Pereira. Com o Marlon do lado esquerdo. Cruzamento, a bola levantada na área. Buscava o Dineno. A sobra é do Willian. Vai tentar bater cruzado! Gol! De Willian! Do Cruzeiro! Tudo isso. Cruzeiro agora troca a passe no campo de ataque. Matheus Pereira com o Willian. Fez o cruzamento. A bola na área. Cabeçada! Gol! Dineno do Cruzeiro! Cobertura na recuperação. Ainda deu certo. Busca a tabela. Zé Ivaldo. A enfiada de bola pra ele. Chega o Cruzeiro. Cruzamento fechado! Gol! 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 É Cruzeiro! Desce. Wesley, gasolina. E o toque por baixo! É Cruzeiro! São tá em cima. Devolve pro Willian. Entrega pro Matheus Pereira. Fez o cruzamento na área. Arthur Gomes de cabeça! Gol! O herdeiro dá 10 do Cruzeiro. Olha a bola levantada. Que lançamento. Que assistência indecente. Pela bola. Olha o Dineno. Recebeu o Matheus Pereira. Pro Dineno. Tentou devolver. Tá viva a bola na área. O toque pro gol! Já o time de azul mais perto da final. Matheus Pereira, Dineno. Essa tabela enlouqueceu a torcida. A bola vai... Precisava ser inteligente emocionalmente também. E o Cruzeiro já tomou a bola. Foi inteligente o Matheus Pereira. Passou pelo goleiro. Gol! Tom Benzi. Deu o bote. Tomou a bola. Diante do goleiro. A frieza dos grandes atacantes. Yeah! Bet from the dead. Wanted me gut, should I aim for the heads? Still feels like I ain't dropped my best. Cut me a check and then lay me the rest. Oh, rest. Tchau!